Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta com nossos vídeos da parte comentada, das perguntas que a gente vem fazendo E esse aí também recebi muitas perguntas, ficou com muita dúvida, algumas pessoas ficaram com bastante dúvida referente a essa pergunta A gente já tem vídeo no canal, na playlist de mecanismo, explicando como é que funciona essa questão de resistência dos parafusos Então vamos lá para a pergunta Qual a resistência e tração dos dois parafusos indicados na imagem abaixo, o sem marcação e o com dois traços respectivamente? No caso, isso está mostrando a cabeça do parafuso sextavado Então aqui a gente tem uma cabeça de parafuso sem marcação e outra com dois traços Essas informações referentes à resistência podem vir ou com o traço ou com o valor impresso Que valor impresso é esse? O parafuso sem marcação é referente à classe de resistência 5.8 O com duas marcações é referente à classe de resistência 6.8 Então ele vem ou com as marcações ou com essa gravação No caso 5.8, que é o primeiro da lista, ele não vem com a marcação de um traço Ele vem sem traço O próximo, na sequência, é o de já vem com dois traços A gente explica isso bem lá na playlist Então vamos aí para a resposta Então esse aqui tem a referência 5.8 E esse aqui 6.8 A pergunta é resistência à tração Esse código aqui, essa nomenclatura, ela traz duas informações Resistência à tração e limite de elasticidade Nesse caso aí, como é resistência à tração O que vai nos interessar é só o primeiro dígito E aí no caso, para saber, essa resistência à tração É só pegar esse valor e multiplicar por 100 N por mm² Então o primeiro parafuso, vou colocar aqui, vou deixar de amarelo, fica melhor para visualizar O primeiro parafuso, ele vai ter 5 multiplicado por 100 N por mm² Que nesse caso aí vai resultar 500 N por mm² de resistência à tração O segundo parafuso, vou colocar aqui embaixo, ele vai ter a mesma lógica Só que o que vai mudar é que agora vai ser 6 Ou seja, 6 multiplicado por 100 N por mm² Ou seja, vai resultar aí em 600 N por mm² referente à resistência à tração Ou seja, antes de entrar ali na fase plástica Então aqui a gente tem o parafuso 1 Que no caso é esse aqui E aqui embaixo o parafuso 2 Que no caso é esse outro aqui Então é isso, a resposta no caso é 500 N e 600 N Referente à resistência desses parafusos Se você tem dúvidas, quer saber mais informações sobre isso Acesse a nossa playlist do mecanismo Que a gente tem alguns vídeos falando sobre essa questão Então no caso é 500 e 600 N Alternativa A, resposta correta Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeo novo Valeu!